Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros O título do nosso estudo desta semana é Famílias de Fé. De que maneira a sua e a minha família podem ser instrumentos de Deus para a evangelização do mundo? De que maneira você e eu podemos influenciar a cultura na qual estamos ao invés de sermos influenciados pelos aspectos negativos da cultura? Procurarei responder essas perguntas ao longo desta semana à luz da Bíblia. Você sabe, amigo ouvinte, que o ser humano é formado também pelo meio social no qual ele vive? Obviamente que é a maior influência da família, mas o meio social tem uma certa influência e isso pode ser uma influência positiva ou negativa. É óbvio que o meio social não é determinante, porque em Romanos 2, 14 e 15 a Bíblia diz que mesmo que uma pessoa não tenha conhecimento da lei escrita de Deus, ele tem conhecimento da lei moral de Deus porque Deus implantou esta lei no coração. Isso significa que independente do meio social no qual alguém viva, esta pessoa sabe que matar é errado, que roubar é errado, que estuprar é errado. Eu estou dando essa introdução para você entender que aquilo que vamos abordar ao longo da semana e que nos mostra que o meio social tem alguma influência em nós, não significa que isso seja determinante. Nenhuma pessoa tem desculpa de que pode ser má, criminosa ou perversa por causa do meio social em que ela viveu. Até mesmo porque muitas pessoas viveram em contextos totalmente desfavoráveis e decidiram, com a ajuda de Deus, a irem por outro caminho. E devemos considerar, repito, a lei moral que Deus criou e implantou no coração de todos os seres humanos de acordo com Romanos 2, 14 e 15. À luz desses fatos, a Bíblia nos convida a sermos testemunhas de Deus para que as pessoas possam, através do nosso bom testemunho, serem despertadas através do Espírito Santo para a necessidade de procederem com moralidade na sociedade em que vivemos. Já que Deus implantou esta lei moral no coração dos seres humanos, Ele quer usar os seus filhos para, através do bom exemplo dos seus filhos, influenciarem a sociedade para que as pessoas, ao verem o estilo de vida dos filhos de Deus, possam se sentirem motivadas a permitirem que os princípios da lei moral que Deus implantou no coração de cada um, se manifestem na vida de cada pessoa. Por isso, a Bíblia nos convida, amigo vinte, para influenciarmos ao invés de sermos influenciados. E é por isso que a Bíblia, em Filipenses 2, 15, faz um convite para que você e eu, para que a minha família e a sua nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecemos como luseiros no mundo. De acordo também com Mateus 5, 14 a 16, Jesus quer que você e eu sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Pela figura do sal, Jesus quer que nós conservemos os bons princípios de Deus, assim como o sal conserva os alimentos. Por meio da figura da luz, Jesus quer que nós reflitamos a luz do amor de Deus e a graça de Deus perante a nossa sociedade. E por isso, amigo vinte, com a ajuda de Deus, tome a decisão, juntamente com a sua família, de influenciar a sociedade para o bem, ao invés de ser influenciado pela cultura para fazer o mal. Espero contar com você ao longo desta semana em que vamos estudar sobre a importância de sermos famílias de fé independente do contexto social, cultural no qual nos encontremos. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Para que a sua família e a minha sejam instrumentos de Deus para o bem e para a evangelização do mundo, é fundamental aprendermos a amar a todas as culturas, pessoas de todos os lugares, de todas as culturas. Isso não significa apreciarmos os erros praticados por tais pessoas. Entretanto, tudo aquilo em que não envolve princípio, nós devemos considerar, respeitar e não queremos impor a nossa cultura para as pessoas. Obviamente, desde que os princípios da palavra de Deus não sejam desrespeitados, porque nenhuma manifestação cultural tem o direito ou o dever ou a permissão de Deus para desrespeitar os princípios morais de Deus. Tudo aquilo que não condiz com os princípios morais e espirituais de Deus em uma cultura, tudo aquilo que não contradiz tais princípios pode ser aceito, pode ser negociável. Agora, os princípios de Deus são inegociáveis, porque Ele é o Criador do ser humano e Ele sabe o que é melhor para o ser humano. Deus, na Bíblia, tem o manual de instruções para o bom funcionamento do maquinário humano. Deus tem leis naturais? Deus tem leis espirituais? E por isso, é óbvio que pessoas de todas as culturas precisam respeitar este manual de instruções de Deus para que essas pessoas sejam felizes. Agora, é muito importante que o cristão respeite todas as culturas, mesmo que não aceite as coisas erradas das referidas culturas. E nós encontramos isso em este princípio em Atos 10, 34 e 35, que diz assim. Então, Pedro respondeu, Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Ou seja, Cristo, amigo 20, morreu pelos pecados de todas as pessoas em todos os lugares. É por isso que em João 3, 16 é dito que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a cruz é algo tão maravilhoso que de acordo com Gálatas 3, 26 a 29, depois que aceitamos a Jesus, todos fazemos parte de uma única família. E para Cristo, não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Diz Paulo em Gálatas 3, 26 a 29, todos são um em Cristo. Considerando, amigo 20, que a cruz foi disponibilizada a todas as pessoas, isso significa que as pessoas de todas as aças e culturas têm o mesmo valor, porque Cristo deu a vida por todos. Então, é muito importante que você olhe para as pessoas para as raças diferentes e para as culturas e tribos diferentes, é muito importante que você olhe para essas pessoas tendo como lentes a cruz. A cruz tem que ser a lente pela qual você olha para as pessoas, porque à luz da cruz, nós percebemos que todas as pessoas e todas as culturas e todas as aças têm um valor infinito, que é a vida de Jesus Cristo. E como que você e eu podemos respeitar todas as culturas e ao mesmo tempo respeitarmos a palavra de Deus? Precisamos ter em mente alguns princípios. Na verdade, precisamos fazer uma diferença entre princípios e costumes culturais. Para lhe ajudar nisso, vamos ler aqui o que está em Atos 15, 19 e 20. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se absteiam de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Aqui nós encontramos um equilíbrio. O concílio de Jerusalém estava decidindo se os gentios deveriam ou não se circuncidarem. Como a circuncisão não era um princípio de ordem moral, mas era um sinal tribal, existia um princípio por trás, a fidelidade e a devoção a Deus, mas como a forma de expressar fidelidade e devoção a Deus é um princípio que pode ser manifesto de formas diferentes desde que não contradiga a palavra de Deus, o concílio de Jerusalém percebeu que não decidiria impor ao gentil a circuncisão para eles se tornarem um judeu cristão, diríamos assim, para se tornar um cristão. Então os apóstolos decidiram que em relação à circuncisão há um aspecto de ordem cultural, deixasse-os. Agora em relação a princípios o verso 20 diz-se que ensine-os a se absterem de alimentos oferecidos a ídolos, ou seja, livrá-los da tentação à idolatria, da imoralidade sexual, da carne e de animais estrangulados e do sangue. Então coisas relacionadas a princípios e a saúde são princípios eternos que se aplicam a todas as pessoas de todos os lugares. Aspectos culturais, mesmo que tenham princípios por trás, os aspectos culturais em si eles mudam com o tempo. então isso aqui é muito importante você avaliar que existem aspectos culturais que podem ser negociáveis porque não contradizem a palavra de Deus, existem aspectos e crenças culturais compatíveis com a Bíblia e que são inclusive úteis para o Evangelho e existem aspectos culturais que contradizem a verdade de Deus. Então o que nós fazemos? A cultura ela deve ser moldada pela palavra de Deus e não o contrário. E quando princípios práticas culturais não são incompatíveis com a palavra de Deus podemos aceitá-las podemos respeitá-las e podemos inclusive contextualizar o Evangelho para as pessoas em diferentes culturas. Isto não é mudar a Bíblia e nem o Evangelho é apenas adotar métodos diferentes. Uma coisa é você mudar a palavra de Deus outra coisa é você usar outros métodos para ensinar a mesma palavra de Deus. Precisamos ter mentes esclarecidas em relação a isso e não confundirmos as coisas. Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Hoje vamos estudar sobre o poder da cultura sobre a família Quando vamos ao texto bíblico aprendemos que Deus não deseja que sejamos influenciados negativamente pela cultura mas que influenciemos positivamente a nossa cultura veja o que diz Gênesis capítulo 18 verso 19 Falando sobre Abraão Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor praticando o que é certo e justo Então farei por Abraão tudo que prometi Você vê que Deus chamou Abraão para que Abraão primeiramente ensinasse os seus filhos e as famílias dos seus filhos a guardarem os caminhos de Deus praticando o que é certo e justo Consequentemente estas famílias esses descendentes de Abraão influenciariam a sociedade na qual estivessem inseridos ao invés de serem negativamente influenciados Este é o desejo de Deus para todas as famílias cristas e de qualquer outra religião Deus quer que todos nós sejamos boas influências em nossa sociedade para que através do nosso exemplo das nossas palavras dos nossos ensinamentos as pessoas aprendam a praticar o que é certo e o que é justo aos olhos de Deus Entretanto amigo ouvinte corremos o risco de nos relacionarmos de tal forma com as pessoas que podemos comprometer as nossas crenças os nossos valores e até mesmo a nossa família isto aconteceu com a família de Ló e eu vou ler para você como que a cultura como que aquela cultura imoral das cidades de Sodoma e Gomorra influenciaram as filhas de Ló ao invés de elas pelo bom exemplo e influenciarem algumas pessoas pelo menos daquela cultura vou ler para você Gênesis capítulo 19 dos versos 30 e 38 para que você aprendamos a lição e tenhamos um grande cuidado para não imitarmos o tipo de testemunho terrível que elas deram em relação à religião Gênesis 19 30 a 38 vou ler na nova versão transformadora que diz algum tempo depois Ló deixou zoar pois tinha medo do povo de lá e foi morar numa caverna nas montanhas com suas duas filhas certo dia a filha mais velha disse a irmã nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações como fazem todas as pessoas e logo nosso pai será velho demais para ter filhos vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai naquela noite portanto embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele e ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou na manhã seguinte a filha mais velha disse a irmã mais nova ontem à noite tive relações com nosso pai vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite e você terá relações com ele com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai naquela noite portanto voltaram a embebedar o pai com vinho e a filha mais nova teve relações com ele mais uma vez ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou como resultado as duas filhas de ló engravidaram do próprio pai quando a filha mais velha deu à luz o menino chamou-o de moabe ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como moabitas quando a filha mais nova deu à luz o menino chamou-o de ben amir ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como amonitas você percebeu amigo ouvinte o quanto uma cultura pode influenciar uma família você pode ter pensado o seguinte mas que coisa horrível jamais isso aconteceria na minha família não pense assim essas duas filhas de Ló e Ló viveram em Sodoma e em Gomorra e foram totalmente influenciados pela cultura local que era pervertida as pessoas faziam sexo com qualquer um e até mesmo com animais e estas meninas essas moças ao invés de influenciarem foram influenciadas ao ponto de acharem que fazer sexo com o próprio pai seria algo natural elas até chegaram a dizer que por aquela região não tinham mais homens com quem elas pudessem relacionar mentira é claro que existiam homens sem contar que Ló era da família de Abraão e Abraão tinha empregados teria descendentes ou seja elas não tinham desculpas para manterem relações sexuais com o próprio pai elas o fizeram porque permitiram que a cultura as influenciasse negativamente elas não assumiram a responsabilidade de serem luzes de Deus para levar o conhecimento e o amor e a justiça e a pureza de Deus para as demais pessoas então perceba amigo 20 este exemplo das filhas de Ló nos mostra que você e eu precisamos ter muito cuidado com a cultura onde estamos inseridos não temos que ser pessoas tapadas alienadas devemos nos relacionarmos com as pessoas para amá-las inclusive para levarmos para elas a Jesus Cristo mas não devemos permitir que o tipo de relacionamento com certas culturas vá tão longe ao ponto de sermos influenciados pelos comportamentos negativos peça ajuda a Deus peça orientação a Ele e Ele vai ajudar você a fazer a diferença a influenciar para o bem ao invés de ser influenciado e influenciada para o mal lições da bíblia apresentação Leandro Quadros hoje aprenderemos amigo 20 como devemos como podemos sustentar a nossa família em tempos de mudança existem mudanças imprevisíveis e que não são muito boas ou não são agradáveis mas elas são inevitáveis por estarmos em um mundo de pecado de perda e de dor estamos em um mundo de desastres doenças e por isso amigo 20 mudanças imprevisíveis podem acontecer na vida familiar e como você e eu podemos sustentar a nossa família a nós mesmos em tempos de mudanças imprevisíveis um dos exemplos muito bonitos importantes que encontramos na bíblia e que nos oferece alternativas muito boas para sustentarmos para sustentarmos as famílias Misael e Asarias eram pessoas de um bom nível social entre o povo de Israel porém as famílias deles passaram por uma mudança bem drástica todos os israelitas por causa da desobediência a Deus acabaram se tornando escravos do império babilônico e Daniel Ananias Misael e Asarias por serem filhos de pessoas de um nível social maior foram levados para junto para próximo do rei Nabucodonosor imagine amigo ouvinte você não estar mais perto da sua família mas contar com o apoio de amigos apenas que é uma coisa boa mas nada como a família mudar de casa de uma hora para outra seus costumes sua vida tudo mudou drasticamente de uma pessoa livre Daniel passou a ser um diríamos um escravo obviamente ele teve um grande destaque no império abilônico e também no medo persa porém ocorreu uma mudança muito imprevisível aquele que antes cuidava da sua própria vida e dos seus próprios interesses agora tinha que cuidar dos interesses de um império pagão precisava aprender toda a cultura inclusive aquilo que ele não queria aprender precisava aprender ou seja ele teve de aprender a viver em um império pagão com uma língua totalmente diferente não mais sendo tratado como era antes mas agora era servo do rei de Babilônia e quando lemos o capítulo 1 de Daniel e também o capítulo 2 nós conseguimos perceber quais foram os ingredientes que ajudaram Daniel Ananias Bisael e Azarias a enfrentarem esta mudança imprevisível quatro coisas principais eles fizeram primeiro confiaram nas promessas de Deus eles se apegaram às promessas de Deus de que Deus cuidaria deles em todo momento em qualquer lugar ou situação em que se encontrassem eles também contaram com os recursos de amigos você percebe que um pôde apoiar o outro especialmente no evento do capítulo 2 contar com amigos em momentos de mudanças é muito importante porque os amigos nos dão forças para permanecermos em pé terceira coisa que eles fizeram eles se colocaram eles tinham certeza de que estavam nas mãos de Deus eles tinham a certeza de que apesar de estarem passando por uma situação muito angustiosa Deus tinha tudo sobre controle e que mesmo que eles estivessem passando por aquela situação Deus na sua soberania por ter permitido aquilo ele sabia que de fato algo de grandioso viria acontecer na vida deles tanto que eles foram grandemente usados por Deus depois para influenciarem para o bem o império babilônico e quarto amigo vinte tendo como base as promessas da palavra de Deus contando com recurso de amigos contando com a certeza de estarem nas mãos de Deus eles também adotaram uma atitude mental positiva de fé em Deus e em fé nas circunstâncias guiadas por Deus para que eles obtivessem o sucesso a nossa mente amigo vinte ela se convence daquilo que nós implementamos ou implantamos nela se você implantar pensamentos negativos de alguma forma o seu cérebro vai trabalhar para que ele se torne realidade em sua vida agora se você trabalhar pensamentos de fé de energia de ânimo de confiança em Deus de confiança nos potencializamos que Deus deu para você o seu cérebro vai trabalhar para que isso se torne em realidade na sua vida para que coisas boas aconteçam então que você e eu consigamos com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo a seguirmos essas quatro dicas de hoje para que você e eu possamos lidar de maneira satisfatória com as turbulências da vida e com as mudanças imprevisíveis que Deus abençoe a você um abraço e até amanhã em mais um programa lições da bíblia lições da bíblia apresentação leandro quadros como que devemos ensinar nossos filhos para que eles possam seguir pelos caminhos de Deus antes de mais nada amigo vinte convém destacar que a salvação é individual e que cada pessoa precisa conhecer a Deus conhecer a Cristo por si mesma Romanos capítulo 14 verso 12 diz cada um dará contas de si mesmo a Deus isso significa que por mais que ensinemos nossos filhos a amarem e a respeitarem a Deus em última instância a decisão será deles você não pode obrigar um filho seu a ir para o céu porque Deus não obriga ninguém ir para o céu agora você e eu como pais e você quando vier a ser pai ou mãe o que nós podemos fazer é criar um ambiente em nossa casa um ambiente favorável que desperte nos filhos o desejo de escolherem seguir a Deus agora obrigar nós não podemos porque não existe amor por imposição não há como amar a Deus por imposição se o próprio Deus permitiu que Lúcifer e um terço dos anjos saíssem do céu porque decidiram amar mais a Deus como que você e eu vamos obrigar alguém nos amar se Deus não obriga que o amem como que nós vamos obrigar alguém que ame a Deus ou que siga os caminhos de Deus isso é impossível cada pessoa vai decidir por si mesma se vai para o céu ou se vai para o lago de fogo se vai se salvar ou se vai se perder agora você e eu podemos sim proporcionarmos aos nossos filhos um ambiente que desperte neles a vontade o desejo de fazer a vontade de Deus e de seguir os princípios cristãos e vamos ler Deuteronômio capítulo 6 verso 4 a 7 que é um texto muito precioso onde Deus nos orienta como podemos fazer isso e de que maneira devemos fazer isso Deuteronômio capítulo 6 a partir do verso 4 ouça ó Israel o Senhor nosso Deus o Senhor nosso Deus o Senhor é único ame o Senhor seu Deus de todo seu coração de toda sua alma e de toda sua força guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou os dois primeiros passos que devemos tomar que devemos dar é amarmos a Deus de todo o coração e guardarmos as palavras dele em nosso coração porque não tem como você ensinar alguém a amar a Deus se você não ama a Deus é ilógico é irracional é até absurdo você ensinar ou querer ensinar um filho a amar a Deus se você não ama a Deus que tipo de ensino é esse não existe isso você tem que experimentar aquilo que você está ensinando experimentando aquilo que você ensina vivenciando aquilo e mostrando para os seus filhos que isso gera resultado em sua vida pode ter certeza que vai ser muito mais fácil e gratificante ensiná-los a mesma coisa depois que você ama a Deus e guarda as palavras dele no seu coração Deuteronômio 6 7 diz assim repita essas palavras não é com frequência seus filhos conversa a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando quando se deitar e quando se levantar outra dica você tem que repetir com frequência as crianças sabendo que criança aprende tanto pelo exemplo quanto pela repetição é por isso que primeiro o texto diz para amarmos a Deus guardarmos as palavras no coração ou seja devemos dar exemplo e depois devemos também repetir com frequência para as crianças lembrando que criança é criança e que criança não aprende como adulto interessante que o verso 7 também diz assim converse a respeito delas ou seja das palavras de Deus quando estiver em casa ou seja aqui diz para conversar não gritar não ser grosso não impor as coisas como que você vai ensinar alguém brigando e xingando que motivação um filho vai ter para aprender sobre Deus se você ao invés de conversar você briga você xinga tem muitos pais e mães que reclamam que os filhos estão fora da igreja mas a culpa é deles ao invés de conversarem sobre Deus eles gritavam brigavam em nome de Deus desobedeceram de forma clara Deuteronômio capítulo 6 verso 7 que diz converse ao invés de briga ao invés de grite e no verso 8 é dito amarre-as essas palavras de Deus as suas mãos e prendas a testa como lembrança escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões ou seja essas palavras de Deus devem estar sempre à vista à nossa vista e à vista de nossas famílias devemos criar recursos escrever textos bíblicos para lermos com as crianças durante o culto diário fazermos sorteios e textos bíblicos adquirir algum quadro ou outro com textos bíblicos para colocarmos em nossa casa há vários recursos amigo ouvinte para mantermos a palavra de Deus sempre diante de nossos filhos faça a sua parte amigo ouvinte e Deus fará a parte dele em atuar através do Espírito Santo no coração dos seus filhos e lembre-se que em última instância são seus serão seus filhos quem terão de decidir agora crie o ambiente favorável e propício para que o interesse deles por Deus seja despertado e assim aumente e muito a probabilidade de seus filhos seguirem a Cristo e se acontecer ou se aconteceu de um filho seu já ter se desviado agora não adianta chorar pelo leite derramado diríamos assim peça perdão a Deus pelas falhas que cometeu caso tenha detectado tais falhas no estudo de hoje Deus vai lhe perdoar e agora tenha uma vida de oração de comunhão de amor de bom exemplo para reconduzir esse seu filho essa sua filha para Jesus Cristo ainda há tempo fique tranquilo fique tranquila você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp você tem essa oportunidade agora você pode acessar adv a de amor d de dado v de vitória adv ponto st barra Rádio Novo Tempo ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia você ouviu Lições da Bíblia apresentação Leandro Quadros Lições da Bíblia apresentação Leandro Quadros No estudo de hoje amigo ouvinte veremos que Deus convida a você e a sua família a serem embaixadores de Deus mensageiros de Deus em meio a cultura na qual vocês se encontram para que vocês possam ser instrumentos dele para a salvação de outras pessoas e segundo a Coríntios capítulo 5 aprendemos no verso 17 que por estarmos em Cristo você e eu nos tornamos novas criaturas e Deus deseja que as famílias cristãs de hoje se unam e proclamem que Jesus Cristo ressuscitou que ele se encontra no céu como nosso intercessor sumo sacerdote no santuário celestial para que a certeza da segunda vinda de Cristo e a esperança de um novo mundo de uma nova vida familiar sejam espalhados para todo o mundo Deus quer amigo ouvinte que você e eu assim como nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus e temos hoje a oportunidade de sermos novas criaturas Deus deseja que nós sejamos também embaixadores para que outras pessoas através de Cristo se reconciliem com Deus e eu vou ler isso para você que está em segunda Coríntios capítulo 5 vamos ler dos versos 18 ao 21 na nova versão transformadora e tudo isso vem de Deus aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo não levando mais em conta os pecados das pessoas e ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação agora portanto somos embaixadores de Cristo Deus faz seu apelo por nosso intermédio falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus esse texto é muito precioso amigo esse texto diz que Deus através da morte de Cristo ele nos reconciliou com ele mesmo porque Cristo pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus nós devíamos a Deus a nossa própria vida porque de acordo com Romano 6 23 o salário do pecado é a morte só que não tem como amigo ouvinte darmos a nossa vida para Deus permanecermos vivos para pagar pela nossa transgressão que exigia a nossa vida de volta Cristo morre na cruz e nos reconcilia com Deus ou seja nos torna amigos de Deus novamente reconciliar é tornar inimigos em amigos e já que nós hoje desfrutamos dessa reconciliação e da paz interior por sermos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Cristo Deus convida você e a sua família para que ambos sejam embaixadores de Cristo e reconciliem outras pessoas com Deus veja que privilégio amigo ouvinte nós somos ministros do evangelho ministros da reconciliação para que outras pessoas que hoje são inimigas de Deus possam se tornar amigas de Deus e você faz isso de várias formas pregando o evangelho contribuindo para que outras pessoas preguem o evangelho você faz isso por meio do seu testemunho pessoal você faz isso quando você aproveita as oportunidades para falar para as pessoas que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados e que hoje está no santuário celestial realizando uma obra a nosso favor e que em breve ele voltará pela segunda vez quando você faz essas coisas você está sendo embaixador da reconciliação entre Deus e as outras pessoas é por isso amigo ouvinte que a rede novo tempo tem o projeto anjos da esperança por meio do projeto anjos da esperança novo tempo convida a outros cristãos a outras pessoas a serem embaixadoras de Cristo através das suas doações para que a novo tempo possa enviar muitos e muitos estudos bíblicos gratuitamente para as pessoas para que elas conheçam a mensagem de salvação o ministério de Cristo no santuário celestial e possam com isso se prepararem para a volta de Cristo amigo ouvinte seja um agente de esperança um agente de reconciliação pregue o evangelho através dos seus talentos exercendo o seu dom espiritual convide a sua família para que cada um exerça o dom espiritual que o Espírito Santo deu a cada um pregue o evangelho através também dos seus recursos faça a sua parte porque Deus tem feito a parte dele e quanto melhor fizermos a nossa parte mais rapidamente Cristo voltará para refazer este mundo que o entusiasmo do Espírito Santo seja colocado em seu coração e que através do seu entusiasmo você e a sua família possam contagiar outras pessoas para a prática do bem para a aceitação do evangelho Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Finalizaremos hoje a nossa lição da semana amigo ouvinte em que aprendemos como podemos ter famílias de fé que influenciam a cultura para o bem ao invés de serem influenciados pelos aspectos negativos da cultura na qual se encontra para manter a família livre dos aspectos maus da cultura para que a família aprenda a filtrar as coisas boas e para que você e eu e nossa família tenhamos o poder e discernimento de escolhermos o que é bom e nos afastarmos do que é ruim é fundamental amigo ouvinte que adotemos o costume de cultuarmos a Deus em nossa casa é muito importante que adotemos o culto familiar quando eu falo em culto familiar não é para você ter um culto de meia hora uma hora na sua casa como por exemplo tem na igreja uma hora duas não é você separar algum momento breve porém muito significativo para as crianças e para os filhos para que vocês possam ler a palavra de Deus juntos algum trecho bíblico orarem e pedirem as bênçãos de Deus para aquele dia isto aqui amigo ouvinte é o grande diferencial que fará com que muitas famílias sejam vitoriosas e o patriarca Jó sabia muito bem disso há mais de três mil anos atrás em Jó lemos em Jó capítulo 1 1 a 5 o seguinte havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz ele era íntegro e correto temia a Deus e se mantinha afastado do mal tinha sete filhos e três filhas era dono de sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas também tinha muitos servos na verdade era o homem mais rico de toda aquela região os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas três irmãs para celebrar com eles quando terminavam esses dias de festas Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles pois pensava pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração essa era a prática habitual de Jó você já pensou amigo 20 era a prática habitual de Jó realizar um culto oferecer holocaustos em favor dos filhos pensando na possibilidade de eles terem pecado contra Deus Jó como sacerdote do lar ele intercedia por sua família ele apresentava os seus filhos diante de Deus e é isso que a Bíblia convida você e a mim a fazermos você e eu precisamos como pais e até mesmo as mães se elas estiverem mais presentes no início do dia com os filhos mas especialmente os pais precisam ser os sacerdotes do lar para que a família seja conduzida a Deus e juntos possam receber o poder do Espírito Santo para terem um dia agradável abençoado em tudo aquilo que fizerem então o culto doméstico amigo ouvinte é de extrema importância mas prepare um culto agradável para que os filhos se sintam bem se você não tem filhos é só você e o seu cônjuge façam juntos o culto orem de mãos dadas um sociólogo chamado Andrew Greeley certa vez ele fez um estudo e ele comprovou que os casais que oram juntos de mãos dadas tem inclusive mais êxtase sexual do que os outros e a resposta a esse estudo é simples o vínculo emocional e espiritual é o que contribui para a satisfação que contribui também para a satisfação do casal então você e o seu cônjuge você e os seus filhos só terão a ganhar em convidarem a Deus todos os dias para fazer parte da vida familiar e dos planos de vocês